É isso. Iniciando o torretivo Marquinhos Santos. A primeira pergunta do Roberto Baroneu da Rádio Difusora. Você praticamente não mudou o time para essa partida, somente a entrada do Igor Henrique. O que foi o teor da conversa com os jogadores para que o Vila voltasse a vencer? Bom, como eu falei, o Vila vem realizando uma grande competição. E aí, claro, é consequência daquilo que foi trabalhado pelo Claudinei. Eu pego uma base muito bem estruturada. Então, a gente vai colocando alguns ajustes, algumas situações do meu modelo de jogo, daquilo que eu gosto com futebol. É normal, natural, cada treinador ter a sua visão. Mas quero enaltecer o trabalho do Claudinei. E chego num ambiente, pelo presidente Hugo, pelo Frontini, pelo Wagner, muito bem controlado. E um vestiário em que os atletas demonstraram, nesses dois dias de treinamento, o brilho no olhar, aquilo que para ser Vila Nova precisa. É garra, é determinação, é a vontade de vencer. E eles demonstraram isso. Então, eu senti confiante para executar, apesar de apenas dois treinos, aquilo precisava ser realizado. E aí, é mérito dos atletas. E agradeço, né? Porque confiaram naquilo que foi proposto, duas ações de estratégias diferentes. E eles executaram ambas e foram merecedores do resultado com a vitória. Agora a pergunta do Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Parabéns pelo resultado na estreia. Antes de hoje, o Vila Nova só tinha marcado um gol por meio da bola parada. Hoje foram dois. Nos poucos treinos em contato com o elenco antes do jogo, o senhor procurou fazer algum ajuste nesse momento do jogo? Nós trabalhamos ontem, incansavelmente, fizemos um treino exaustivo de bola parada. Algumas ações pré-determinadas já, executadas, inclusive na questão do segundo gol. Nós trabalhamos a movimentação, trabalhamos a questão de distribuição dentro da área. E fomos premiados pelo trabalho realizado, mas mérito não só da batida, mas os atletas, o Igor, que foi muito feliz na entrada, em atacar a bola. Então, acho que os atletas estão de parabéns por aquilo que realizou nesses dois trabalhos, nesses dois treinamentos e colheram o fruto do trabalho. Agora a pergunta do Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. Marquinhos, o futebol do segundo tempo, de imposição, marcação e pressão, é o futebol que você quer para o Vila nessa retomada do campeonato? Parabéns pela vitória. É próximo disso. Acho que é algo que vai ser estruturado, reestruturado, os ajustes a serem executados. É um primeiro tempo que a gente sabia da dificuldade, ou mantive o padrão. Aí um ajuste tático, sem mudar peça, que a gente fez ali um remanejo tático e que os atletas entenderam. Realizamos isso no trabalho de sexta-feira lá em Goiânia. E o trabalho de ontem, realizado em Porto Alegre, a gente conseguiu fazer alguns ajustes, mais verbalmente mostrando em vídeo. Aí a gente conseguiu identificar e eles compraram a ideia, e é mérito do grupo por ter executado e colhido o resultado. Agora a pergunta do Paulo Massatti, da Band News. No primeiro tempo, o Vila Nova não finalizou e sofreu defensivamente. Já no segundo, a postura foi outra e o Vila fez dois gols. Qual foi a orientação no intervalo? O que você entendeu que não estava dando certo? Olha, quando o treinador chega na equipe, é claro que é o meu perfil. Até porque não tivemos tempo hábil para ser executado o trabalho tático, do qual eu gosto, do modelo que me agrada. Mas eu dei continuidade porque eu sei que é um caminho a ser seguido, que eu confio. E quando o Frontier me ligou de madrugada, eu sabia que poderíamos fazer algo bacana. E já começamos, é o primeiro passo. E nesse momento eu entendi que era para permanecer dentro do modelo e fiz um ajuste no vestiário de posicionamento para que pudéssemos voltar melhor, mais encaixado, e dando menos espaço ao adversário, e promovendo uma melhor qualidade de jogo. Agora a pergunta do José Roberto Silva, da Rádio CBI. Os gols saíram de bola parada. Teve tempo para treinar essas gols, jogadas? Teve. Fizemos, como eu falei anteriormente, exaustivamente um treino de bola parada ontem. E aí eu agradeço aos atletas, por mais do desgaste que se tem, em função da viagem longa, em função de toda dificuldade da sequência de jogos, mas os atletas entenderam. Treinaram num ritmo forte, numa intensidade alta, e a bola parada no treino de ontem, foi fundamental para que colhesse resultado no jogo de hoje. Agora, a penúltima pergunta do Igor Ferreira, do Mais Esporte. No jogo de hoje, você retornou o esquema com quatro atacantes no ano 9, sendo dois centroavantes, o que vinha dando certo. Você já havia utilizado esse esquema antes e pretende manter essa informação? Já utilizei, inclusive no jogo que levou o América a Libertadores, não utilizei dois atacantes de área, eu utilizei três, para quem recordar um pouquinho, no jogo lá no Paraguai contra o Guarani, nós estávamos perdendo o jogo por 2x0, ou havíamos perdido em casa por 1x0, e na somatória 3x0 para o Guarani. Mas havia treinado, durante a preparação, essa situação. Eu jamais vou cobrar os meus atletas daquilo que não é trabalhada e não farei aquilo que não for treinado. Então, nós treinamos a situação e fomos premiados com a vitória, virada por 3x2, e nos pênaltis colocamos o América na Libertadores. E aqui também, nós treinamos as condições que foram realizadas hoje no jogo. Apesar do pouco tempo de treino, a gente treinou todas as ações que foram executadas e os atletas foram muito felizes na execução e colheram um belo resultado fora de casa. Agora, a última pergunta é do Fabiano Rato, da Arena Esporte Total. Hoje, a vitória voltou a acontecer pelo lado do Vila Nova. Você já acompanhava o Vila nesse brasileiro e esperava uma resposta rápida, positiva? O treinador, quando ele não está empregado, ele passa a ter como seu melhor amigo o sofá de casa e o segundo melhor amigo o controle da TV passando pelos jogos. Para que possa acompanhar, eu sou um treinador que gosta de estudar o futebol, então eu tenho as minhas anotações de todas as equipes da Série B e também da Série A. Então, eu faço esse estudo, eu faço as anotações, eu tenho esses arquivos, né? E sabia, como eu falei anteriormente, quando o Frontini me ligou, quando o presidente Hugo me ligou, quando eles me ligaram, eu sabia que nós podemos, sim, realizar um trabalho de excelência. Um passo de cada vez, ainda é um início de retorno, tem muita coisa a acontecer, é ter os pés no chão, ter equilíbrio. Agora, precisamos do nosso torcedor presente conosco, né? Acho que chegou a hora de manter essa sinergia do torcedor, independente de qualquer coisa, apoiar a nossa equipe, apoiar os atletas, apoiar essa direção, comparecer no Oba. Vamos fazer, continuar o ferver, ainda mais o Caldeirão. Vamos fazer o Oba a nossa fortaleza, não vamos poder perder ponto lá, e precisamos do torcedor como 12º jogador. Então, essa sinergia, vamos transformar isso em positividade. Em circunstância de qualquer resultado, acho que, seja ele vitória, empate ou derrota, deixa para se manifestar, né, do lado positivo ao final de uma partida. Mas, enquanto jogarmos 90 minutos, vamos apoiar esses atletas, porque eu tenho visto muita entrega por parte deles, por parte da direção, e me comoveu esses dois dias a maneira como eles estão mobilizados para colocar o Vila num patamar de alto escala.